Olha só, advogado é preso, suspeito de desacato. Isso mesmo, dá imagens do advogado aí. Me dá as imagens, bora a imagem do advogado na tela, advogado preso, atenção, algemado pelas mãos e pelos pés. A guarda metropolitana diz que foi até um local, averigou a reclamação de perturbação de sossego. O advogado negou o desacato e disse que apenas estava exercendo sua profissão. O advogado Lucas Custódio e mais dois homens não identificados foram algemados e levados para uma delegacia de polícia civil na noite de sábado, por suspeita de desacato. Eles estavam em um bar em Taquaralto, região sul de Palmas, quando a guarda metropolitana chegou para fazer uma fiscalização. A versão dada pelos envolvidos é diferente. A guarda metropolitana informou que foi chamada para averiguar a reclamação de perturbação de sossego no bar. No local, segundo a corporação, acontecia uma festa e inúmeras pessoas aglomeradas. No momento da abordagem, um homem foi até os guardas proferindo ofensas e xingamentos. Em seguida, o advogado tentou obstruir a ocorrência, impedindo a guarnição de conduzir o primeiro indivíduo à delegacia de polícia. A guarda disse que solicitou o apoio de uma viatura da polícia militar e eles foram conduzidos à quinta delegacia de polícia civil para que a ocorrência fosse registrada, afirmou também a guarda metropolitana. Já a defesa do advogado informou, por meio de nota, que durante a abordagem, os guardas foram conduzir um músico até a delegacia por suspeita de desacato. Afirmou que, nesse momento, o Lucas se apresentou como advogado do rapaz. Mesmo assim, os guardas não queriam que ele acompanhasse o cliente. Um dos guardas chegou a agredir o doutor Lucas, empurrando e agarrando pelo pescoço e camiseta na frente de todos os presentes, afirmou a nota do advogado. Ainda, conforme o advogado, uma viatura da PM foi chamada logo depois. No entanto, além de não permitirem que ele fizesse o trabalho de advogado, levaram todos para a delegacia. A defesa de Lucas disse que vai tomar as providências cabíveis. Agora, põe para mim, me dá imagens aí agora do vídeo do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Tocantins, da OAB Tocantins, o doutor Gildeon Pitaluga. Ele fala sobre isso. Eu quero aqui que vamos dar agora a posição da OAB sobre a prisão desse advogado. Entenda, a guarda metropolitana disse que o advogado estava atrapalhando o serviço da guarda metropolitana, que é um serviço de fiscalização e, segundo a guarda metropolitana, no local estariam perturbando o sossego das pessoas ali em volta, com os exageros. Já o advogado disse que não, ele foi defender uma pessoa que estava sendo conduzida pela guarda metropolitana e acabou sendo preso. Então, é um confronto aí de informações. Agora, vamos ver o que o presidente da OAB Tocantins, doutor Gildeon Pitaluga, fala sobre isso. Sou Gildeon Pitaluga, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Tocantins, hoje, dia 7 de fevereiro, um domingo chuvoso, depois de uma noite muito triste para a advocacia tocantinense. Ontem, um jovem advogado, doutor Lucas, foi preso com uma ação da guarda metropolitana de Palmas e com agentes da Polícia Militar do Estado do Tocantins, de uma forma ilegal, utilizando indevidamente de algemas nos seus braços e nas suas pernas na condução policial. O advogado estava no exercício da profissão e ações ilegais como essa remetem a um período sombrio da ditadura, onde a Constituição Federal não era observada e os direitos fundamentais eram violados de forma recorrente. No Tocantins, a Ordem dos Advogados do Brasil não admite ações como essa. Seja sobre a justificativa de uma pandemia ou de qualquer outra. A Ordem dos Advogados do Brasil atuou firme ontem, durante toda a noite, acompanhada de perto por toda a diretoria e por representantes do Conselho Estadual. Pedimos, reivindicamos e exigimos uma apuração sobre esse episódio e, mais do que isso, a Ordem dos Advogados do Brasil já antecipa a esses violadores, a esses agressores dos direitos fundamentais e da Constituição Federal, que tomará medidas judiciais, legais e criminais a partir da próxima semana, inclusive analisando e discutindo a nova lei de abuso de autoridade em relação a cada um deles. A Ordem dos Advogados do Brasil tem um compromisso com a advocacia, sobretudo, mas como guardiã da Constituição Federal. Muito bem, essas foram as palavras do presidente da UAB Tocantins, competentíssimo advogado, doutor Gideon Pitaluga. Quero aqui também externar minha solidariedade a todos os advogados, que precisam de suas prerrogativas serem preservadas, mesmo porque se nós não damos condição para o advogado falar em prol do seu cliente ou do seu defendido, a que ponto chegaremos? Então, eu não quero aqui condenar a guarda metropolitana, mas é uma cena que chama atenção. Da imagem do advogado Elgemado, eu quero saber qual o risco que esse advogado estava causando na sociedade. Eu preciso saber, é necessário saber. É necessário que a gente saiba o que aconteceu com esse advogado, algemado pelos pés e pelas mãos, e o telefone na mão. O que está acontecendo? O que é isso? Depois eu quero conversar com o doutor Quezado sobre esse assunto, inclusive o doutor Quezado, advogado e presidente da UAB aqui de Araguaína, a subsessão da UAB aqui na cidade de Araguaína, para entender o que está acontecendo. Eu sei que se a pessoa cometer infração, pode ser advogado, pode ser quem for.